Olha, vai ser um grande desafio esses Jogos Olímpicos de Paris, né? O resultado que nós obtivemos em Tóquio, como eu falei, foi um resultado grandioso, uma medalha, sete delas de ouro. Não será fácil superar esse resultado. Agora, nós temos um objetivo, uma meta, que é fazer amanhã melhor do que fizemos ontem, né? E o esforço todo tem sido nesse sentido, tanto nos investimentos que nós temos feito, que tem aumentado a cada ano o investimento, o recurso que chega na ponta para facilitar o treinamento dos nossos atletas, como esforço individual, tanto dentro do COBE quanto nas confederações. E vocês podem acreditar que nós temos reuniões diárias entre as confederações, o COBE, as decisões. Na maioria das vezes, são decisões em conjunto. Isso tudo para fazer um esforço conjunto, né? Pela busca de melhores resultados. E para deixar todo mundo entusiasmado, no ano passado, em 2022, nós conquistamos, em campeonatos mundiais, em provas olímpicas, foram 23 medalhas conquistadas, né? Ou seja, um número superior ao número de medalhas conquistadas nos Jogos Olímpicos de Tóquio. Então, isso demonstra o caminho certo. E vamos continuar trabalhando forte, firme, todos com foco, para conseguir esse resultado nos Jogos Olímpicos de Paris. Então, leito doentes, para conseguir essas conquistadas nos Jogos Olímpicos de Paris. Oды